Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do 3 de Julho Notícias, onde nós trazemos ao seu conhecimento o novo secretariado da Prefeitura de Brasileira, anunciado hoje pela Prefeita Fernanda Sen. Acompanhe agora a reportagem com Almir Andrade. Estamos aqui no Centro Cultural Tião Dantas, já já a Prefeita Fernanda Sen vai fazer o anúncio do secretariado. Estamos aqui no Centro Cultural Tião Dantas, que é a Prefeita Fernanda Sen, vice-prefeito Carlinhos. Já já a Prefeita Fernanda Sen vai fazer o anúncio dos secretários municipais. Senhoras e senhores, boa tarde. Eu gostaria de iniciar minhas falas agradecendo primeiramente a Deus, Ele que é o Senhor da vida, o Senhor que nos conduz. E a Ele, todos os dias, peço a direção para que a gente possa conduzir os trabalhos à frente da nossa brasileira. Quero saudar que esse dispositivo, em nome do vice-prefeito Carlinhos do Pelado, pessoa da qual temos trabalhado em manatos nos últimos quatro anos, e que agora inicia-se um novo ciclo da nossa nova gestão, onde a população de brasileiros, homens, jovens, mulheres, crianças e adolescentes, estão ansiosos por mais trabalhos, por mais investimentos, e nós gestores que estamos à frente disso. Hoje é um momento especial, momento no qual nós estamos dando posse ao time do primeiro escalão. Time esse que vai nos ajudar a conduzir as pastas e os setores à frente aqui de Brasileira. Quero agradecer, quero saudar, com muito carinho, com muito respeito, pastor Anderson Freitas, aqui da Igreja MBCI, que neste ato representa todas as autoridades religiosas. Pastor Anderson, como remédio a Deus, nós não poderíamos iniciar essa tão importante ação à frente desse município sem as bênçãos, sem a proteção divina. E gostaria muito que nós teremos dois momentos, um momento no qual o senhor fará a palavra e depois será lançada uma bênção sobre Brasileira, sobre cada um que aqui está, sobre cada um que vai gerir as suas pastas, posteriormente ao nosso segundo e ao nosso terceiro escalão. Homens e mulheres que estão topando esse desafio de escrever a história de Brasileira. Essa história que tem 110 anos, que foi construída a muitas mãos, mas que hoje inicia-se um novo ciclo. Eu sinto, eu me sinto como se eu estivesse no meu primeiro dia de prefeito à frente desse município. Tamanha é a minha vontade de trabalhar. Tamanha é a minha determinação para que a gente possa avançar nos trabalhos aqui da nossa cidade. Francisco Oliveira, nova secretária de Educação. Joãozinho Melo, secretário de Saúde. Prefeita, chamando-lhe secretário, Educação Francisco Oliveira. Lino, secretário de Obras. Lino, secretário de Obras. Ligurgo Tadeu, secretário de Finanças. Tadeu, irmão da Pernamacen, novamente ao cargo. Veja isso, secretário de Assistência Social. Veja isso, secretário de Assistência Social. Alvany Lopes, representante aqui da Secretaria Nação Natural. Alvany, ex-prefeito de Brasileia. Cristiane Araújo, secretário de Comunicação. Cristiane Araújo, secretário de Comunicação. João Rocha, secretário de Agricultura. João Rocha, secretário de Agricultura do Ministério do Brasil. Vilma Gales, secretário de Administração. Doutora Vilma Gales, secretário de Administração. Luiz Amaral, representante das Mulheres da Organização da Política Público para a Mulher. Zico Rocha, secretário de Meio Ambiente. Francélio, secretário de Junto de Administração. Francélio, secretário de Junto de Administração. Diego, secretário de Cultura. Jorge Márcio, controlador-geral. Doutor Felipe, procurador-geral. Cadeira, senhora manhau. Cadeira. Cadeira. Bil Rochas, gerente de Esporte. Mário Jorge Gomes, que é essa, chefe de Setor de Cadastro. Mário Jorge Gomes, secretário de Planejamento. Mário Jorge Gomes, secretário de Planejamento. Os familiares dos impulsados, alguns, já se estudando, se apresentando aqui também, os integrantes da saúde. Eva, da assistência social. Eu não sei se é o nosso amigo, ou de novos integrantes e futuros integrantes da nossa gestão também aqui. Zé Gabriel, seja muito bem-vindo, meu amigo, meu irmão. E aos demais que estão aqui conosco. A gente vai abrir aqui os microfones para que cada empossado possa fazer uma breve fala de prestação de contas à nossa sociedade. Eu vou pedir aqui que a Helena Ferreira inicie de lá para cá, para que cada um possa estar dando a sua breve salvação. Senhoras e senhores, senhores, declarem-se empossados, sejam bem-vindos a essa família, façam, conclamam, cada um vai dar o melhor de si. Como o lema é abordem-se do voluntário, ouçam a população. Esses são os nossos, esses são os nossos patrões, esses são os nossos chefes, é a população. Sirvam bem, zelem o patrimônio público e ouçam as pessoas com muita humildade. É esse sentimento de verdade que eu me sinto agora. Quanto a população do Brasil é que eu tenho uma certeza, aqui, a Prefeita Fernanda, o meu compromisso com os senhores aumenta cada dia. Tenho um compromisso com mais de 27 mil habitantes. Vou trabalhar incansaramente para os homens e mulheres da nossa cidade. A esse time aqui que vai me ajudar, eu peço, insisto em dizer, peço a humildade e peço a humildade. Não existe supersecretário e nem existe supersecretária e nem existe lugar cativo. Por favor, peço isso aos senhores, porque eu todos os dias sou cobrada pela população e devolverei a eles o trabalho. Obrigada ao Zezinho Moraes que acaba de chegar. Eu gostaria também de dizer aos senhores aqui que foram hoje em Poçados, que também houve um consenso do ciclo político que nos ajudava a chegar até aqui. Continuamos irmanados com o PP e aqui quero mandar um abraço a todo o time do PP, que está com o Francisco Dantas. Levo, estenda, meu abraço ao Raio Negari. Aqui ao Prois, que tem como executivo municipal aqui o professor Elinado. Mas também um abraço a Maria Antônia, a deputada Maria Antônia e ao Deda, ex-prefeito Deda. Quero aqui também deixar o abraço carinhoso da deputada federal Vanda Milani, do Solidariedade. Ao Silvio, que preside o PC do BR Municipal. E também ao PSB aqui em nome do Carlinhos, do Haroldo, de toda a executiva ao Gabriel, que estava em presente. Muito obrigada. Ao meu partido, o Partido dos Trabalhadores, que aqui está o Valir, que aqui está o Jãozinho. É todos nós. Então, esse, e aqui eu quero prestar o PSB. O PSB, que aqui está o Alguém Andrade também presente. Então, esta unidade, alguns dizem que não, mas essa unidade permanece. Toda a gente, todos os que estão passados por um consenso político. O perfil que foi indicado pelos técnicos, aliás, pelos políticos, por essa aliança partidária, nós pedimos, não só a questão partidária ficou lá no dia 15 de novembro, com os técnicos da eleição. Agora é execução, agora é produção e agora é resultado. Mas, essa aliança, PP, PRÓ e Solidariedade, PCdoB, PSB, PT e PSPC, ela segue firme. Nós ganhamos juntos e vamos governar juntos. Muito obrigada. Eu quero aqui cumprimentar, acaba de chegar aqui o Marcos Federico, que é coordenador-geral da Marcos. Sejam bem-vindos à nossa cidade. A Marcos, hoje, mas também brasileiros, está dando a sua parcela de contribuição, fazendo parte da executiva, da coordenação com o vice-prefeito. E certa, vice-prefeito não, vice-presidente. Na presidência, o nosso prefeito é Pocalom. Então, seja bem-vindo, Marcos. Essa equipe aqui, depois você vai conhecer. E tenha certeza que a gente vai trabalhar em Minasca. Brasileia, muito obrigada. Essa bandeira é de vocês. O vídeo de hoje fica por aqui e eu te espero no próximo. Não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Página do Facebook, 3 de Julho Notícias. E o canal do YouTube, 3 de Julho Notícias. E não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você terá facilidade de acessar os nossos conteúdos. E aí E aí E aí